O meu pai contava-me muitas vezes, um dia meu pai ia, naquele tempo era a miséria, e como era a miséria, o meu pai de noite era eu, meu pai, o meu irmão mais velho, também o meu padrinho, o cara que eu preimou. E o meu pai ia andar de banhar ao caça da noite, e eles vinham a passar num certo sítio, onde tinha um rio, que corria pelo mar, mas eles passavam pela estrada, não é? E um dia eles vinham da praia, e eu via aquelas pessoas a cantar, e o meu pai disse assim, estas pessoas vão jogar bocado as pessoas que iam vender para a aldeia, como iam muitas vezes as pessoas da noite vender peixe para a aldeia. Comprava um dia, outro dia, de noite, e eu com a aldeia. E então, o meu pai, ou nem das pessoas, nem tem vergonha de cantar, de ir a esta hora a cantar para ir fora, a cor de toda a gente. Ao chegar um certo sítio, a chegar ao próximo, o meu pai, ouveu as mulheres que estavam a cantar lá debaixo da estrada, onde ele vinha a passar, lá para baixo. E ele disse assim, meu pai disse assim, olha o frio da curta, estão vocês homens na cama, estáis aí, estáis aí a fazer o quê? Estáis aí com o inimigo? Olha, meu pai trazia um rissinho, que a manhã era para apanhar a vargaça, trazia-o assim ao ombro, andou três passos à frente, para aquela que deram a mão, ele disse, ficou duro apesar daquela levou, mas ele disse tantos aves neles, mas o mal foi ficar com anjo de vir até casa, e o meu irmão, e o meu irmão, e o meu primo era assim, ai meu irmão, meu irmão e o meu sobrinho era assim, tio, não diga mais nada, não diga nada, vamos em prontos, não quero estar aqui. E aí veio até casa, a gente pondu o meu pai, chegou, avia quem era e conheceu algumas pessoas. Ele dizia ao meu pai que eles saíram da cama e que entravam na casa sem o homem, sem o homem da corada.